Música Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha mais um Visão Legislativa. Participando hoje conosco, o secretário de Comunicação, Fabiano Caldeira. E o Caldeira Cativa, o presidente Rodrigo Alemão. Sejam bem-vindos ao Visão Legislativa. Secretário, um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Márcio, presidente Rodrigo. Estamos aqui à disposição de conversar um pouquinho mais sobre a pauta que o senhor nos apresentar aqui. Comunicação, né? Com o secretário de Comunicação não tem como não falar, não. Perfeito. Agradecer ao Fabiano, secretário de Comunicação, absolutamente competente. Vem demonstrando aqui realmente um dinamismo muito grande na questão da propaganda, da comunicação na prefeitura, no nosso município. Agradecer também ao Márcio, nosso comunicador aqui da Câmara, com toda a equipe. E também faz um brilhante trabalho aqui na TV Câmara. Senhores, uma união de esforços entre o Legislativo e o Executivo culminou em uma ferramenta, hoje muito atual, e que vem chamando muita atenção, que é o Diário Oficial Eletrônico. A gente não pode se furtar a falar desse avanço para a comunicação. Para quem é do meio de comunicação, percebe a grandiosidade disso. E a população agora tem mais uma ferramenta à sua disposição. Como nasceu essa ideia de trazer para o município e implantar essa ferramenta? Bom, isso aí é uma demanda antiga, né, Márcio? Eu estou aqui há quatro meses só, mas quando eu cheguei aqui, uma das principais demandas e mais urgentes que eu recebi, tanto do prefeito Ademario quanto do presidente Rodrigo, foi a questão da implantação do Diário Eletrônico Oficial do município. Isso por quê? As pessoas podem se perguntar por que isso foi urgente. Porque isso aí trata-se de alguns conceitos da administração pública. O principal aí é a questão da economicidade. A tendência com o advento do Diário Eletrônico é que nós economizemos aos cofres públicos os anúncios que, por lei, têm que ser publicados em jornais regionais, né, presidente? Ou em jornais até de circulação nacional. Ainda alguns casos continuam com essa necessidade, mas a grande maioria a gente não precisa mais, né, porque por causa do Diário Eletrônico, que nada mais é do que, falando de um ponto de vista técnico, antes do presidente falar um pouquinho sobre o aspecto político, é um hot site dentro do site da prefeitura, que qualquer munícipe, qualquer pessoa, qualquer autoridade pode entrar e fazer o download do Diário. Então, assim, do ponto de vista técnico de informática é muito simples, é uma ferramenta muito simples e é uma economicidade absurda para os cofres públicos. Dentro da legalidade, diante do que o Caldeira comentou, nós temos a necessidade de publicar os atos, a obrigatoriedade de publicar os atos. A lei determina isso, presidente. Bom, correto. Primeiro, como foi muito bem dito pelo Fabiano, uma reivindicação muito antiga da cidade de Cubatão, do nosso município, que nós não tínhamos o nosso Diário Oficial. Várias cidades da região metropolitana já tinham o seu Diário Oficial e Cubatão sempre tentou e nunca se conseguiu. E com essa gestão, nós realmente implantamos o Diário Oficial do Legislativo e do Executivo. E os dois grandes pontos que realmente já foi dito que são fundamentais na implantação é a economicidade e a transparência. A aproximação da comunidade, da população aos poderes. E isso tudo vai trazer realmente maior segurança, tanto para administrações públicas, porque terão maior aproximação e transparência de tudo que está sendo realizado nos poderes junto à comunidade e para a comunidade ter uma grande importância. porque através do seu smartphone pode estar acessando e sabendo tudo o que acontece de oficial dentro do nosso município. E é muito importante essa aproximação porque vivemos em um momento em que as fake news estão aí rodando as redes sociais e às vezes apontando situações que não são reais. Normalmente, fake news não é real. E com o Diário Oficial é mais uma ferramenta de demonstrar a verdade, de levar à população realmente o que acontece de oficial no município. Então, um grande ganho, tanto para Legislativo quanto para Executivo e para a população, principalmente, por essa aproximação e transparência dos atos da administração pública. Tanto a Câmara quanto a Prefeitura utilizam o mesmo ambiente, utilizam o mesmo Diário. Sim, 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 sim. O Diário é feito nos moldes já utilizados. A gente não reinventou a roda, viu, Márcio? Sim. É o mesmo molde utilizado pelo governo federal, pelos governos municipais. E aí tem um espaço para os atos do governo municipal, o espaço para os atos da Câmara. As autarquias. As autarquias. E a gente pretende, aos poucos, estimulando uma nova cultura de comunicação até que, por exemplo, atas de conselhos sejam divulgados. Então, informações importantes da sociedade civil organizada, mesmo que não obrigatoriamente sendo necessária a divulgação no Diário Eletrônico, mas que a gente utilize essa ferramenta para isso. Uma base de informação. É uma base de informação. E é um registro do dia a dia social, político da cidade e, principalmente, administrativo. Há uma possibilidade de médio e longo prazo, uma migração total. Saímos do impresso, ímos para esta nova mídia, este novo modal. Há possibilidade de, daqui a alguns anos, não se falar mais em publicação e impressos? Vocês acham muito difícil, né? É, isso, só para comentar, o presidente me permitir, é uma coisa que transcende o perímetro da cidade de Cubatão. Aí é uma lei, né? Existe uma lei que, de cabeça, agora eu não lembro, porque quem trabalha com comunicação não é bom com números. Você sabe disso, né? Sim, sim, sim. Então, mas existe uma lei federal dizendo que, por exemplo, vou dar um exemplo hipotético. Licitações, presidente, acima de 20 milhões de reais ano. Essa licitação tem que ser veiculada tanto no diário eletrônico, mas quanto num jornal de circulação nacional. Por exemplo, essa licitação de 20 milhões, se eu anunciar só no diário e no jornal à tribuna, eu estou cometendo irregularidade. Vou colocar um exemplo plástico. Nós temos aí a questão da Vila Esperança, a urbanização da Vila Esperança. Uma contratação dessa monta é necessário ser no diário e no jornal de circulação nacional. Nacional. Aí vamos supor, se for um valor mais modesto ou menos... Vultuoso. Vultuoso. 10 milhões aí, diário eletrônico municipal e jornal de circulação regional. Regional. É mantido algumas coisas. Em alguns casos, tá, Márcio? O meu risco é dizer aí que hoje 20% no máximo aí da demanda a gente tem que fazer, utilizar desse recurso. E na questão da mão de obra, criou mais trabalho ou vocês apenas adequaram uma situação que já é existente? Sim, sim, sim. Essa é a parte, né? Uma questão que é importante ressaltar é que realmente a legislação federal que trata sobre licitações, a lei 866, ela diz que dependendo do valor da licitação é necessário fazer uma divulgação a nível regional ou até nacional. E quando se exige essa divulgação a nível nacional, é necessário também veicular essa propaganda, esses editais, referente a uma abertura de um certame licitatório, também em outros veículos. E por isso que não tem como hoje se extinguir outros tipos de veiculação, só vincular ao diário oficial, porque a lei federal que nós não podemos alterar exige essa questão. Essa questão, essa publicidade. Então é uma questão que melhora, vai ter maior participação da comunidade, inclusive das empresas que queiram licitar com o nosso diário oficial, mas não tem como se extinguir a veiculação nacional porque a lei federal assim exige. Em relação à mão de obra, demanda? Isso, a gente teve que ter um incremento de profissionais na SECOM, de diagramadores, de revisores, inclusive para o ano que vem na LOA, a gente já colocou até uma necessidade de ter um pouco mais, de uma mão de obra um pouco mais qualificada para isso. E tem uma questão interessante de segurança, Márcio. Cada ato, cada diário que nós soltamos, precisa ter uma assinatura digital do presidente da Câmara, uma assinatura digital do prefeito municipal e uma certificação. O que blinda esse documento de, como o presidente falou, de fake news, né? Dá um caráter... Alterações no que ninguém possa... Alterações, que é uma coisa muito séria, né? É porque fica à disposição na internet. Sim, sim. A de eterno. Foi toda uma questão que nós tivemos que adaptar. Exato. Servidores aqui da casa, servidores da prefeitura, para estarmos dentro até do horário necessário para publicar no outro dia, fazer todas as formatações necessárias. E também a segurança, que foi muito bem dito, de certificação digital para que seja realmente vinculado àquele ato, àquele poder. Então, o presidente da Câmara tem um certificado digital, o prefeito também tem, e evitar justamente que essa informação, esse edital, realmente seja verdadeiro, para não que tenha qualquer tipo de veiculação e manipulação nele. Na verdade, nós temos aí publicações diárias. Diárias. Ininterruptas, fim de semana, ou não? Não, não. Domingo não tem, né? No domingo, e sempre num aspecto seguinte, o jornal, o Diário Eleitoral, que nós soltamos por volta das 17, 18 horas, e ele é publicado com a data de hoje, mas para fins jurídicos, passa a valer a partir do dia seguinte. Sempre no dia seguinte. No dia último, posterior. Exatamente. Tem essa questão da legislação. Ele é válido, então? É válido. Para fundamento jurídico, ele é válido. Sim, é plenamente, é através de lei que é autorizado a se fazer essa publicação. E realmente tem essa questão do prazo, o início da contagem do prazo, tudo isso é uma questão também que a própria lei prevê. Não, não, não. É uma questão judicial que envolve, que dá peso a ele, né? É, sem dúvida. Se a gente errar, o secretário pode ir preso. Vai preso? Eu vou pedir licença aos nossos convidados e a você, e nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta nesse segundo bloco do Visão Legislativa, recebendo o secretário de Comunicação, Fabiano Caldeira, e o cadeira cativa, o presidente Rodrigo Alemão. Estávamos falando do diário eletrônico do município, a economicidade. E também recebemos a informação de que não só economizamos com o diário, mas também estamos economizando com os impressos, assinaturas digitais. Agora os jornais aqui na Câmara, a maior parte deles é acesso digital. Sim, desde que assumimos aqui a administração da Câmara, um dos desafios que enfrentamos era de acabar com o papel aqui na Câmara, com o documento em papel. E iniciamos um processo de digitalização de todos os documentos, como aconteceu a nível nacional no Poder Judiciário. O processo hoje físico acabou, é só digital. Então se conseguimos fazer a nível nacional, por que não conseguir também a nível Câmara Municipal? E a partir daí, identificamos qual que é a maior demanda realizada aqui na Câmara de Processo, que foram as indicações, que são aqueles trabalhos mais corriqueiros dos vereadores apresentados em sessões, de poda de árvore, limpeza de bueiro, de tapar buraco, de solicitações ao Poder Executivo, de demandas da cidade. E nós acabamos com esse tipo de documento aqui na Câmara e se tornou somente digital. Então economizamos um valor que vai ser vultuoso até o final do ano referente às indicações e já deixamos sinalizado com a porteira aberta para que projetos de lei, requerimentos e todos os outros processos aqui internos da Câmara sejam de forma digital. E tudo isso, Marcio, através de um projeto dos próprios servidores aqui da casa, sem qualquer tipo de despesa para o município. E também a questão dos jornais impressos. Fizemos assinaturas digitais aqui na casa, onde cada vereador, cada gabinete tem a sua senha de acesso e também vai trazer uma economicidade muito grande. É a mesma tendência também que foi seguida na questão do Diário Oficial. A questão da economicidade, que é o ponto fundamental. Todos nós temos que readequar e adequar a cidade, os poderes, a realidade orçamentária de nosso município, o que não é mais o que era outrora. Nós sabemos que a arrecadação do nosso município vem caindo e esperamos que melhore, que se reafirme, porém ainda é momento de enxugar a máquina e de trazer realmente a realidade do nosso município. Olha, Márcio, me permita, parabenizar, Rodrigo, eu não sou de fazer elogios fáceis, mas essa gestão do presidente, nesse aspecto, é um exemplo de política nova, que muito está se falando hoje em dia de política nova, política do bem, né? É uma política nova do século XXI. Então, é um novo paradigma. Porque quando a gente vê tudo... Eu acredito muito assim, mais do que a ideologia, no século XXI hoje, mais do que a ideologia... Vou dar uma filosofada aqui, meu presidente. Mais do que a ideologia, a tecnologia é o grande aliado da máquina pública. Quando a gente avança com processos tecnológicos para dentro da máquina, diminui possibilidade de desvio de dinheiro público, diminui possibilidade de quaisquer malfeitorias para o erário. E isso aí é muito rico, é muito importante, né? E a eficiência que isso traz é muito grande. A tecnologia tem que ser utilizada para o bem. Tem para o mal também, mas quando é utilizada para o bem, traz uma eficiência muito grande e sempre a questão da transparência e economicidade vem junto, vem lado a lado. É uma vertente que vem ao lado. E essa realmente foi o objetivo nosso desde o início. E hoje, inclusive, Fabiano, quando você entra no site da Câmara, todas as licitações, todos os contratos, nossa folha de pagamento, qualquer projeto que chega aqui na Casa do Poder Executivo, dos vereadores, já consta no site da Câmara. A população pode acompanhar, inclusive, em qual comissão está o projeto, em qual vereador que está lá para fazer o parecer. O dia que vai para a votação, a pauta da Câmara, da sessão da Câmara, é colocada 24 horas de antecedência no site da Câmara. Ou seja, a população pode acompanhar tudo o que acontece aqui na Casa. Além de termos a nossa TV Câmara, de transmitir ao vivo também as sessões, de termos estendido para a página oficial em YouTube, em Facebook, em transmitir também pelo próprio site da Câmara tudo o que ocorre aqui na Casa. E isso demonstra o quê? A responsabilidade e transparência dos atos. daqui do Legislativo. E a mesma tendência que vem seguindo o Executivo e o Fabiano também está elogiando, também não sou de ficar elogiando, mas deu um dinamismo muito grande na questão da comunicação da Prefeitura. Não tenho dúvidas. Eu parabenizo também de público aqui a conduta do Fabiano. Obrigado. Nós temos duas situações. Uma delas é a implantação. E a partir da implantação se segue um novo modo, uma nova forma, com dinamismo, com economia de espaços, economia de recursos, e principalmente otimizando. As pessoas têm acesso com mais facilidade. Mas a pergunta aos senhores, nós temos uma questão dos registros, daquilo que é histórico, daquilo que por lei é obrigado a ser mantido. Como é um processo de digitalização? Nós temos o avanço a partir da implantação, um novo mundo, uma nova visão, e essa questão de outrora. Ainda aqueles arquivos, aqueles processos, aquelas pastas, aquela situação que todo poder público é obrigado a manter. Como é que vocês veem isso? Como lidar com esse passivo de documentos? Bom, é uma questão que histórica não tem como ser deixada de lado. Nós temos que preservar. Então, quando se digitaliza, é para trazer a maior segurança daquele arquivo histórico, que pode se perder, como aconteceu nesse trágico acidente que nosso Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Então, demonstra que se tivéssemos um arquivo digital, tivéssemos nuvens com os arquivos, teríamos uma garantia e evitaria-se perder documentos históricos e o que ocorre aqui na Câmara também. Pode ocorrer com qualquer local, como ocorreu no Rio de Janeiro. Então, nós preservamos o que nós temos aqui de histórico e tentamos adequar a realidade digital disso. Esse é o trabalho que nós fizemos. Inclusive, nosso arquivo histórico que estava no saguão da Câmara, hoje nós temos um local específico para a visitação do projeto A Casa Sua, de pessoas que vêm visitar aqui a casa, que acompanham a sessão. Isso demonstrando o quê? O respeito à nossa questão histórica e também adequando a realidade digital em que a população hoje tem livre acesso cada vez maior. Bacana. Agora, para ser também transparente não só na tecnologia, mas no trato com a coisa pública, de fato, é uma deficiência que nós, no Executivo, temos. A gente está trabalhando agora para o ano numa licitação de uma empresa especializada nessa digitalização, que é um procedimento braçal, absurdo. Você pega cada folhazinha daquela ali, sulfite, cada processo, e você tem que escanear e tratar a imagem. Então, nós, enquanto máquina pública, enquanto administração, não temos braço para isso. É preciso recorrer... Uma grande demanda, né? Exatamente. E é um desafio que o governo Ademario vai usar o gerúndio porque é necessário. Vai estar trabalhando aí... Porque para chegar a esse ponto de digitalizar documentos, você tem que ter pessoas, você tem que ter um corpo técnico para se fazer isso. Inclusive, aqui na casa, nós tivemos que fazer adequações administrativas para isso. Nós tínhamos a questão do nosso área de informática aqui na casa, que era ligada à nossa divisão administrativa. o que nós fizemos uma pequena reforma administrativa e criamos uma divisão de tecnologia e de informação em que trata somente da questão digitalização, da informática, da adequação também por causa do diário oficial. Então, teve que se fazer medidas administrativas, alterações na lei para estar adequando a máquina ao futuro. E, sem dúvida, o legislativo é mais simples de se fazer porque uma casa menor com menos funcionários, a proporção é bem menor. E na Prefeitura Executiva enxerga que realmente tem uma dificuldade maior porque são 5 mil funcionários, várias secretarias, divisões, setores. Então, a dificuldade é muito maior. Mas o caminho é esse e o legislativo está seguindo, está dando o start nisso que eu acho muito importante para servir até como exemplo a ser seguido pelos outros poderes. E, sem contar que o legislativo gera documentos que vão ao executivo. Sim, sim. Gera também os arquivos do executivo. Eu toquei nesse assunto para o telespectador ter uma ideia de que não é simplesmente colocar tudo no computador. Não é um ato simples. Embora a gente fale informatizou, digitalizou, mas é um ato que demanda muito entendimento, muita aplicação de recursos. Treinamento do pessoal. Treinamento. A partir de agora se torna digital, só que o anterior também tem que ser adaptado. Exatamente. Por uma questão de lei. Exatamente. Você tem que ter acesso à lei. A lei de 1979. Agora tem que estar disponível também dentro dessa questão. E até um treinamento para os assessores de vereadores. Os vereadores estarem acessando esses documentos digitais. Tudo isso é necessário. E nós fizemos várias palestras, vários cursos aqui na casa para estar fazendo, tornando simples a utilização desses mecanismos. Porque senão não adianta ter toda aquela estrutura digital e as pessoas não estão treinadas ainda para a utilização. A gente pode imaginar num futuro próximo ao invés do vereador ter aquela pasta enorme na mesa, ele vai ter uma tela, um tablet, uma tela do computador, no notebook ali para ele acessar toda a pauta. Passo, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. O presidente, ele tenta... Sem dúvida alguma. A tendência é essa. E repito, já se iniciou aqui na casa com as indicações que foi o processo mais difícil que foram o maior número, a maior quantidade do processo. Agora daqui para frente realmente a tendência está evoluindo e chegar ao ponto de que acabar com o documento físico aqui na Câmara. Bom, só para complementar, eu venho de Brasília, né? Sou aqui da região, mas fiquei sete anos em Brasília. E no Congresso Nacional já é assim. Totalmente digitalizado. Totalmente digitalizado. Se a gente precisar enviar alguma... Ou pesquisar um projeto de lei de 1987, entra no site da Câmara. Então, é um processo sem voto como o presidente colocou. Perfeito. Estamos chegando ao finalzinho do segundo bloco. Visão Legislativa Volta já. Volta já. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Visão Legislativa. Nesse programa, recebendo o secretário de Comunicação, Fabiano Caldeira, ao lado do presidente do Poder Legislativo, Rodrigo Alemão. Senhores, diário eletrônico. O secretário disse muito bem que a preocupação nessa questão é mostrar que não é um player de notícias, e sim uma página de divulgação dos atos tanto do Executivo quanto do Executivo. Exatamente, Márcio. É importante deixar claro isso aqui porque nós, enquanto administração pública, temos uma visão de fomento de todas as atividades econômicas do município e a comunicação é uma delas. Então, quando a gente lança o diário eletrônico, a gente não quer competir com os programas de rádio, com os jornais locais, muito pelo contrário. Resgatando a fala do presidente no bloco anterior, é uma forma de darmos celeridade, agilidade e praticidade ao nosso histórico de informações. Então, você não vai ver, por exemplo, um anúncio da prefeitura no diário eletrônico. Você não vai ver nada que não seja um ato administrativo. Porque, senão, eu começo a concorrer até com as nossas próprias redes sociais. Perfeito. O nosso Facebook, o nosso Twitter, o nosso Instagram. Então, quem entra e acessa o diário eletrônico é para ver informações burocráticas, mas não técnicas. Não o que a prefeitura está fazendo. Competindo, criando, notificação. Não. Você nunca vai ver um furo de notícia no diário eletrônico. E a publicidade é o ato. A social. é publicidade no contexto jurídico, não no nosso de comunicação. Não, não. O contexto... Por exemplo, publicação de leis que são aprovadas pela Câmara, sancionadas do prefeito, licitações, prazo de entrega de documentos das licitações, impugnações das licitações, recursos apresentados, julgamentos desses recursos, são atos oficiais administrativos. Não é a propaganda em si que a comunicação tem um outro caminho, tem outras ferramentas para isso. É que a lei exige para determinados atos que se veiculem diário oficial. Então, por isso que foi criado e, sem dúvida, a consequência é trazer uma economia. Mas o foco, conforme diz a lei, é publicação de atos oficiais, leis, licitações, concurso público, algo nesse sentido. Como a Câmara está realizando o concurso público agora, nós divulgamos, por exemplo, os locais de prova também, nosso diário oficial do município. Então, é esse o objetivo do diário oficial. O que me chama a atenção agora é que nós estamos observando que os poderes, eles estão buscando as redes sociais para dar divulgação aos seus atos. A gente muito ouve a população falar que eu não sabia, eu não tinha conhecimento, eu não ouvi falar. Porém, a gente observa que cada ente público busca dar transparência e se vale das redes sociais para levar à população o conhecimento. E, muitas vezes, falta à população o interesse de buscar, de conhecer as leis, de conhecer aquilo que está sendo feito. Há uma inversão? Na verdade, o poder público está correndo atrás e falando, olha, isto aqui, eu estou lhe mostrando o que estamos fazendo, a transparência aqui. Tenha conhecimento, absorva. É mais ou menos isso? Na verdade, Márcio, para responder essa tua pergunta, a gente precisa dar um passo atrás e ver um pouco a questão do ponto de vista antropológico, sociológico. Na verdade, o advento da internet há, sei lá, 20 anos atrás, foi o que proporcionou esse choque brutal de acesso à informação. então a comunicação que até 20 anos atrás era completamente passiva, eu recebia o jornal em casa, não é isso, presidente? Eu recebia as informações via rádio, via TV. Hoje, é completamente interativa. Então, a sociedade se acostumou a não receber mais a informação, mas fazer parte desse contexto de comunicação. então as redes sociais entram para suprir essa demanda psicológica. Fazer essa contramão, fazer esse retorno da sociedade. Exatamente. Não é à toa que às vezes o próprio presidente ou o prefeito fala, olha, secretário, dá uma atenção sobre determinada coisa, por exemplo, do hospital ou de algum outro assunto, porque está tendo uma demanda coletiva de sugestões, até de críticas, nas redes sociais. Então, nós acabamos utilizando até as redes sociais como forma de uma espécie de controle de qualidade do atendimento. Feedback. Do nosso linguajar de marketing é o feedback imediato da população. Às vezes, até de uma forma exacerbada, mas que faz parte, presidente, do conceito de democracia. Então, na verdade, as mídias sociais acabaram se tornando um canal de retorno dos atos, então. Exatamente. Esse retorno dos atos. Aquilo que nós tínhamos passivamente os jornais, agora nós temos a interatividade. Continuamos recebendo agora só que em um outro modo. Exato. No celular, no tablet, agora nós recebemos de forma digital. Porém, com a expertise de dar o retorno e opinar. Só para dar um exemplo rápido e para ilustrar um pouquinho o nosso bate-papo, tem amigos meus que fazem parte da equipe de produção do Fantástico, da Rede Globo, que eu trabalhei sete anos na Rede Globo. E eles confidencializam para nós a dificuldade de se criar pauta para o programa, porque com a velocidade da internet, tudo até o domingo à noite já foi dito. Então, eles têm que criar, têm que ser muito criativos na produção de notícias, de matéria. Furo jornalístico, tecnicamente, já não existe mais. Tecnicamente, não existe. Até pela adventa das fake news, o cidadão vai jogando um monte de fake news lá e uma hora acerta, de dez acerta uma. Eu vejo que a utilização dos poderes nas redes sociais como um todo é a forma de aproximação com a comunidade, com a população. É um instrumento que está ali à disposição, como eu disse, pode ser utilizado para o bem e para o mal e os poderes públicos que os poderes públicos tentam utilizar, utilizam para o bem para estar divulgando, aproximando a comunidade e falando dos seus atos para a população. Eu vejo que é uma tendência natural, a internet está aí à disposição de todos, praticamente todos nós temos um smartphone, tem um celular em mãos que pode ter acesso às informações e acompanhar tudo aquilo que ocorre na cidade, a nível nacional e acho que é um instrumento a ser utilizado para o bem e é isso que os poderes públicos fazem. As novas gerações já estão acostumadas com esses players, já estão acostumadas, já nascem, já tecnicamente, já com smartphones, já sabem dominar o smartphone. Então, a tendência de um futuro próximo é a consolidação dos veículos. Sim, sim. Márcio, e assim, a sinergia, quando a gente fala de veículos de comunicação, antigamente, há 20 anos atrás, quando eu me formei, você tinha um especialista em rádio, um especialista em jornal, especialista em televisão. Hoje em dia, a tendência é que tudo vire uma única coisa. Você, por exemplo, é um dos nossos principais radialistas na cidade. O seu programa de rádio é transmitido aonde? Internet. Na internet. Na verdade, é um programa de TV, não é, presidente? Sim, sim. Então, a tendência é que tudo seja uma única plataforma calcada, balizada num ambiente de internet. E isso aí vai... por exemplo, a minha filha, tem uma filha de 4 anos hoje, que ela já pega o celular, ela vê o YouTube Kids, ela fica... Eu posso ficar sem televisão, mas se eu ficar sem internet para ela acessar o YouTube Kids, é crise em casa. É crise em casa. Inclusive, é a tendência das disputas das eleições. Isso. porque o candidato hoje que se não coloca em rede social, não se divulga em rede social, praticamente é anulado. Tantos candidatos que fazem campanha só em rede social. É verdade. Então, olha como é que se está alterando até o processo eleitoral democrático do nosso país. É verdade. O veículo de comunicação que veio para se estabelecer e dominar. Sim. E não há como retroceder. De forma alguma. A rede social, ela veio também para ficar dentro desse mundo que é a internet, que não é nada virtual, né? É tudo muito bem físico mesmo. Tudo muito bem físico. Tem toda uma estrutura por trás disso. Estamos chegando ao final desse nosso bate-papo do Visão Legislativa. Senhores, à vontade para fazer as suas considerações. Bom, como eu sou visita, deixa eu terminar então que aí eu deixo as 11 da casa para o presidente, né? Queria agradecer ao presidente Rodrigo mais uma vez, não só pelo programa, mas pela parceria, pelo aprendizado. Uma das coisas que eu fiz logo quando vim para cá foi pedir uma audiência com o presidente me colocar à disposição inclusive para aprender um pouco mais do trâmide, é que cada casa, cada cidade tem o seu jeito e muito feliz de estar desenvolvendo esse trabalho aqui. Obrigado a você, Márcio, pela parceria de sempre, pela compreensão e por tudo que a gente vem desenvolvendo junto. Fabiano Caldeira, secretário de comunicação. Presidente. Bom, Fabiano, eu que agradeço esse aprendizado que nós estamos tendo aqui em conjunto. Acho que na vida a gente tem que estar sempre buscando informações, evoluindo na questão da sabedoria e eu acho que o senhor vem assim transmitindo essa questão de forma muito clara para a gente. Cada um tem o seu ramo, o seu segmento e sem dúvida dentro do que o senhor está se propondo a fazer até na questão política ter nos ajudado bastante na condução da cidade e aproximação da comunidade, que é de fundamental importância, porque muito se cobra dos políticos, dos gestores, das ações que são realizadas no mandato. Então, a importância que tem a comunicação para isso é de suma importância, é fundamental, é de suma importância. E do mesmo modo também nosso apresentador, nosso jornalista, amigo Márcio e toda a equipe da TV Câmara que traz essa aproximação com a comunidade e demonstra todos os atos aqui do Poder Legislativo da cidade como um todo, né Márcio? Porque a gente divulga aqui tudo que ocorre na nossa cidade. Então, parabéns, muito obrigado, Fabiano e também nosso amigo Márcio. Aproveitando o que o presidente falou antes de encerrarmos, lembrando a você que vacinação é coisa séria. Nós temos campanhas anualmente, porém, a vacina está à disposição de segunda a sexta na UBS do seu bairro. Vacine seu filho, vacine a pessoa que você ama. Vacinação é coisa séria, é proteção. Agradecendo a sua audiência, lembrando que este programa também ficará disponível nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, TV Câmara com Batão e também no Facebook. Continue na programação e até o próximo Visão Legislativa. Vídeo, vem cá, eevera! Vídeo, vem cá! Vídeo, Obrigado.